já colocou seu almoço já estou esperando só a mistura que a senhora disse que ia tirar assim agora de salmão eu vou pegar já estou colocando pega então está aqui a sua mistura viu está muito gostosa essa galinha mesmo que você preparou está uma delícia pode comer misericórdia essa é uma panela de galinha do tamanho do mundo que eu fiz a meséria me dá dois pé e uma moela gente do céu não é que eu não gosto de pé eu até que gosto mas podia até botar uma coisinha a mais né uma asinha uma coxinha aí botou só os dois pés esse ser muito miserável né aí eu faço com o maior gosto dessa peste que nem é obrigação de cozinhar eu tenho que ela só me dá os pés meu ouvido é por isso é por isso é muito mais que eu trago minha comida de casa não não aguento mais uma coisa dessa não por comer os restos desse fogo a fogo ruim da moestra misericórdia